Meu sangue é aqui por você Seu, homem inteiro Minha, minha, minha Seu, homem inteiro Mas não é o que você É o que você vai por você Seu, homem inteiro 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 Eu te amo 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 Aduxa Eu te amo Eu te amo Eu te amo Um abraço, Mara. João, vai para a guarida, nós vamos te levar o novo forró, hein? Amém. 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 Amém.